E aí meus amigos do canal, Robson Guimarães aqui em mais um vídeo Hoje mostrando aqui a limpeza do meu violão Eagle Mais um vídeo aqui para esse novo quadro aqui, o Tire em Casa Começando aqui, limpando a ferragem Com esse lubrificante que limpa bem Depois é só organizar aqui o braço para limpeza Lixa nele Com um brilhinho para brilhar A lixa eu usei pouco, porque os trastes não estão bem desgastados não, estão até ok Só a limpeza mesmo Eu tive que bater um pouquinho ali nas laterais Estava levantando um pouco os trastes, olha como ficou bonito Aí agora é só polimento E aí fica essa coisa linda aí que vocês estão vendo Olha, o de peroba eu sempre uso aqui, todo o instrumento Dá uma vida aí para a madeira do instrumento Uma limpeza aqui nos parafusos, olha como fica Olha como estava o do outro lado Bem ferrojadinho, fica show Agora é só colocar novamente no lugar Eita Remontando as tarraxas novamente Não filmei tudo, porque senão ia ser um vídeo de 10 horas Eita, a tarraxa quieta E aqui agora colocando os parafusinhos, né Novamente de volta Lembrando que você gosta desses conteúdos Se inscreve aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse Beleza É um trabalho que eu gosto bastante de fazer, né Eu sempre aqui estou limpando meus próprios instrumentos Finalizado Aqui eu vim para a parte agora do polimento, né Estava com alguns raladinhos, né Eu digo que não vou polir para todos os ralados Essa parte é bem legal de ver, né Dá para arrumar o cabelo aí Fiz a mesma coisa em toda a parte do corpo aí do instrumento Só não no braço, né No braço não coloquei nem nessas partes aí Onde não há verniz Tipo aí no cavalete Olha como vai ficando bonito Agora colocar as cordas de volta, né Em ajudante, né Mel Vamos lá E aí, Mel Acessóriozinha de enrolar Facilita bastante Sem ele a gente perde muito tempo E o resultado foi esse aqui Se você curtiu aí, deixe nos comentários aí o que você achou aí Se vocês mesmos limpam aí seus instrumentos Ou se vocês levam no Luthier, né Geralmente coisa simples eu gosto de fazer o mesmo aqui Valeu galera, o vídeo foi esse Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí 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 O que é isso?